Tem mesmo, gente. Tem cabritinho, tem cavalinho. É uma escola para as crianças que tem problema na cabeça. Eu não sabia que tinha esse tipo de escola, não, gente. Olha, bom procurar, olha. Ó, fica aqui em Cannes, ó. Para as mães que tem filho com problema, eu sei que tem mãe que assiste a gente que falou aí quando eu falei que talvez a Laís tenha autismo, tenha TDA. Bastante relatos de mãe falando, né? Gente, achei legal. Não sei como é que funciona. Vou deixar aqui, ó. Chama Sakura Kodomo Hihabiri Clínico. Uma clínica. Estou impressionada, gente. Impressionada mesmo. Aqui, ó. Horseback Ringing. Tem um lugarzinho, tem um estábulo, gente. Vocês têm noção que tem um estábulo? Não dá para mim filmar para vocês aqui, mas ali, ó. Deixa eu ver. E tem o barulho de uma cabritinha fazendo. Olha, tem um estábulo ali, gente, ó. Olha lá. Olha lá de madeira aqui, ó. Tem um estábulo ali, ó. Não sei como é que funciona. Se tem alguma mãe que tem um filho que estuda em alguma escolinha assim, me conta aqui nos comentários. Porque as crianças estão com um bonezinho amarelo, estão com mochila igual o da Laís da escola. Se vem aqui algumas vezes. Como é que funciona? Se tem alguma mãe que tem algum filho em uma clínica parecida com essa, comenta aqui embaixo para você, de repente, poder ajudar alguma mamãe aí que está passando por situação complicada com o filho, né? Ele falou, né? Agora o médico falou, né? Que, ah, como vocês vieram indicada pela escola, né? Agora fica mais fácil da gente saber o que fazer. Então, pediu desculpa, né? Da outra vez que a gente veio. Porque ele achou que a gente veio por conta própria. E é isso, gente. Agora vamos aguardar aí. A Laísinha vai passar ali pela, pela outra médica agora. Tem uma lousinha ali na, uma lousa. Tem umas folhas ali. E aí talvez vai fazer as perguntas para ela. Vai dar uns testes para ela. Não sei como é que funciona. Vamos ver se ela vai falar depois como é que, que foi essa, essa consulta aí, essa... Vamos aguardar. Estou um pouco nervosa, um pouco apreensiva. Nervosa não de, assim, brava, sabe? Nervosa, assim, né? Orando para Deus para que não seja nada, né? Para que seja energia mesmo. Muita energia que, que é acumulada ali no, no corpo, né? E não seja nada de, de nada, né? Daqui a pouco eu volto com vocês, gente. E aí Você entendeu o que a mulher falou? É. O que que ela falou? Traduz pra mim. É... Quisar voltar no dia... Esqueci o dia. Ai, está caindo tudo aqui, gente. Tem rio? Está enxucando. Ela falou três semanas. Se eu voltar em três semanas hoje, agora... Não, 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 vai passar pelo aniversário. Vai mesmo. Avô? Olha o papel aqui, ó. Gente, acabamos aqui. Nossa, que bem, né? Já escurecendo. O papai já pegou o zá aqui na escola. Laís acabou, vai contar pra vocês. Deixa eu brincar, né? Deixa eu brincar. Tem uma cabricinha. Está fechado, Laís. É só pra quem estuda lá, minha filha. Nada de grosseria. Nada de grosseria. É só pra quem estuda lá. Nossa, tem uma escada. Vamos lá no rosto pra passar um pouquinho. E o papai está esperando em casa? Por favor, mamãe. Tá, segura a câmera e conta pro pessoal o que aconteceu que a gente vai. Segura a câmera. Fala aí, olhando aí. Pera aí. Aí. Oi, gente. Hoje, primeiro eu vou mostrar o meu negócio de matemática. Vai. Gente, nem sei se vocês estão conseguindo ver, mas deixa um pouquinho, espera um pouquinho. Olha, gente. É tipo, é, como fala? Teste. É tipo um teste. É um teste de vezes, né? Que eu consigo fazer dois, cinco, três, quatro, seis e o sete. E o um também, que está por último, que é o mais fácil. Olha, gente. E daí, quando termina todas as figurinhas aqui, pode ganhar uma figurinha de... Especial. É. Premiada. Falta agora do oito e do nove, né? É, hoje eu vou fazer do oito e nove, né? Para amanhã eu fazer o oito e o nove. Para conseguir fazer o oito e nove. O teste, né? O teste do oito e o nove. Agora, né? Gente, a gente foi naquele médico ali de louco. Mas eu não sou louca, não, hein, gente? Não sou louca, não. Sou louca, não, hein? Mamãe que me trouxe aí pra... Quem que trouxe? Não foi a escola que pediu pra trazê-la aí? Eu sei disso. Foi a escola ou não foi? Foi. Continua falando aí, olhando pra câmera. E, ó, a gente foi... A professora de... Eu... O professor... Ele é brasileiro, olha lá. É. Tinha um professor lá, né, que me falou pra ir pra salinha e tinha uma mulher pra... E ela perguntou uma... Uma... Sem perguntas que eu nem consegui respirar. Mas você conseguiu responder? Responder. Consegui responder. E qual que eram as perguntas? Tipo, como? Três mais três mais três. Tipo, quando ela falou hiragana, né? A... A cinco... Quatro. É pra eu falar... Cinco, quatro, A. Ah, pra falar o contrário. É. É isso, gente. E eu vou passar pra mamãe. Agora eu vou mandar raspas. E ela falou que ela... Você acha que você foi bem no teste? É, tomara que eu tire dez. Porque eu gosto de fazer tudo. Tomara. Se ela colocar de propósito com zero aí, ó. Que que foi? Que que é isso? Eu consegui responder todas. Que que é isso, senhora? Que que é isso? Eu nunca vou voltar aqui. Pois, gente. Aqui acabou, né? Por enquanto. A gente não tem resposta nenhuma. Não tem nada, né? Como a Laís falou aí, ela falou que ela foi bem no teste. A professora, a médica que veio trazer ela, né? Eu não sei como que eu vou me referir a ela. A médica que trouxe ela de volta pra mim demorou uma hora, tá? Ela falou que foi bem, mas a resposta, né? Vai ser passada, acho que, pra outros médicos, né? Eles vão analisar junto ali. E vai sair daqui três semanas. Três semanas. Aí a gente vai voltar aqui daqui três semanas. Só que eu pedi pra ir pra uma outra clínica, que na verdade é o hospital, né? Dentro do hospital, que tem tradutor, né? Porque é uma coisa séria, é uma coisa que tem que ser tratada com delicadeza. Eu não posso ficar usando o tradutor. Tem coisas que ele fala, que eu entendo, mas tem coisas como é médico, é mais polido, mais, sabe, certinho, japonês, então eu preciso de um tradutor, né? Pra tá traduzindo certinho, corretamente, isso que tá acontecendo, né? Pra não ter nenhum erro. Pra não ter nenhum erro, como tá falando a Laís aí, né? Pra não ser diagnosticado errado, sabe? E quando a médica fazia as perguntas pra ela, ela saber, né? Porque a tradutora vai traduzir, e aí fica mais fácil da gente poder entender. Então, daqui três semanas a gente volta. Senta, Laís. Então, daqui três semanas a gente volta pra... Não precisa marcar, né? Ele falou que não precisa marcar ali. É só a gente voltar e... Vai fazer mais um exame, parece. E aí pega o resultado desse exame. Só que aí eu tô esperando agora o hospital, né? Tá vendo? Eles escreveram uma carta, o hospital, pra gente ser transferido pra lá. Tá bom? Aí eles vão marcar... Eles vão ver um dia lá, né? E um dia bom pra mim, que eles vão poder atender. Aí eu levo essa cartinha lá, né? Porque pra quem não sabe, aqui no hospital você não pode ir direto no hospital. Você tem que passar por uma clínica antes, pra depois você ir lá. Tá bom? E tem o tratamento dentro do hospital, porque tem psicólogo, entendeu? Não é assim, é... Aqui tem tudo, né? Seria uma ótima eu permanecer aqui. Mas aí eu vou depender de um tradutor, né? Eu vou depender de uma outra pessoa. Eu não gosto de ficar dependendo das pessoas, porque às vezes as outras pessoas têm compromisso também, né? Então, lá dentro do hospital vai ter o tradutor e vai ficar mais fácil da gente acertar, né? Fazer as coisas tudo certinho, tá bom? Enfim, gente. Eu vou ali agora, que ela pediu pra dar uma voltinha ali. Daqui a pouco a gente vai embora. Tem brasileiro ali, Luiz. Você viu? Gente, tô no mercado. O que eu tô fazendo no mercado? Vou pegar a banana. A banana lá em casa não dura nada. A gente come a banana, hein? Deixa eu pegar a banana. Vou pegar uma madurinha e uma verdinha. Vamos? Vou pegar detergente, gente, que eu tô precisando. Detergente. O que mais era? Esse eu acho, azeitona. Detergente, azeitona e café. Café. Azeitona. Procurar azeitona. Vou fazer a brinjela, porque eu tô querendo fazer faz dias já. Pode falar, Luiz. Pode ir no banheiro. Vai correr. Vai, Luiz. Acho que ela tá nervosa, gente. A gente foi lá no médico lá, né? Ela ficou nervosa. Tinha um banheiro na frente lá. Ela nem foi no banheiro. Vai ter azeitona aqui também. Tá bem aqui, né? Azeitona, milho, essas coisas. Não tô vendo, não. Olha o tamanho desse cubo, Lai. Nossa. Olha o tamanho desse cubão. Esse aqui é um cubinho. Uma menina tem, aquela menina que eu te contei, que me arruinou aqui, ó. Ela tem um desse. Mas você já falou que foi sem querer, não é? Olha aqui, ó. O videogame. Menina, olha, tudo pra relaxar, pra tirar o estresse. Quem vê, pensa que vocês vivem estressado, né? Olha aqui atrás, mamãe. Vocês vivem estressado, né? Nossa. Quem vê, pensa que a criançada vive estressada. O sonho da Laís é comprar tudo isso aí, ó. É, aí a gente tá mesmo. É, aí depois as lombrilhas. E tem aqui. Olha, agora tem sorvete. Gente, eu tô sem bateria. Só vou dar uma voltinha só, não. Vamos ver se acha o negócio do pescoço pro Isaac, ó. O Isaac quer um desse. O Isaac tá reclamando que ele quer um, né, Lain? Vamos pegar esse azul pra ele. Será que não vai ser grande? O que você acha na parte de criança? Aqui, ó. Pegar um pra ele. Ele me fala, não tem. Por que eu não tenho? Aqui, eu tô indo pro outro, ó. Ah, é o pochando. O Isaac tem um pouquinho aqui, ó. É, azulês, né? Mostra o que que você comprou, Laís. Olha, gente, o que a Laís pediu pra comprar pra ela. Tem um bichinho. O que ela quer fazer todo jeito. Comprou um negocinho. Vamos ver se consegue agora. Vamos tentar, né, Laís? Dá pra fazer pulseira com esse daqui. Já tem coisas da Black Friday aqui, ó. Como é que tá Black Friday aí? A falsa ou é a verdadeira? Tem uns casacão ali, ó. Bonito por 3.900, ó. Protegido do frio, ó. Mano, eu acho que eu tô mais maior. Tô maior, né? Tô maior, né? Eu tô desse tamanho, ó. E um pouquinho maior. Que maior. Tô quase completando oito anos, então eu tô indo crescendo já, né, mãe? Tô quase completando oito anos. Mais um pouquinho tem oito anos. Falta. Hoje é o prato preferido da Laís, o camarão. Ela adora o camarão. E o prato preferido do Zaki, Gyoza. Saladinha, arrozinho. O que o Zaki tá fazendo? Azul e laranja, a bolsa da mamãe. Olha lá, gente. O Zaki tá emendando as alças das bolsas, ó. Olha aí, ó. Você vai comprar a minha bolsa, vai ter a mãozinha aqui do artesão. Fala um oi aqui, pessoal. Pode ser a sua bolsa, fala pro pessoal. Se você comprar, eu vou ter feito a alça. E foi ele que escolheu, viu, gente? Eu ia fazer laranja, tudo laranja. Mas ele falou, não, mãe. Aqui na... Ele falou, aqui na borboleta tem azul, mãe. Vamos fazer, então, um de cada. Olha aí, gente. Ô, mãe. Ô, mãe. Estou com esse, 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 esse. Vai ficar muito lindo. Quando a mamãe fazer um de arco-íris, dá pra fazer, né? Ah, mãe, esse também vai ficar lindo com esse. Não, esse não. Esse aqui vai ser da roxa. Olha a roxa ali, ó. Vou fazer a da roxa, a alça. Mas nesse, com esse, vai ficar muito lindo. Depois a gente pode fazer, se você quer fazer colorido, pode fazer roxa e amarelo. O que você acha, gente, ó? Esse daí, espando a azul... Não, não. Esse tá com a roxa e amarelo aqui, vai ficar muito lindo. É. E alguém vai querer comprar. É, né? Pode, mãe? Você também pode. Um rosa e um branco. Rosa, rosa. Branco, branco. Não, rosa e um branco. Rosa e um branco. Rosa, branco, rosa, branco, rosa, branco. Isso aqui me ensinou a fazer, Isaac. Estou desmontando aqui, ó. Eu trouxe por você. Agora deixa eu assistir, vai. Engraçado. Não quer fazer, mãe, não? Ele já fez duas, sabia? Nossa. Não fez duas. Ele fez o da laranja e fez o da... Da outra. É que é muito trabalhador, sabia, Laís? Você tem um irmão trabalhador? Deixa eu falar. A gente vai ir no médico de novo. Aquela hora que a gente tava lá no mercado, que a mulher ligou. Falou pra nós ir lá antes de ir na outra clínica. Antes de ir no hospital. Então, a gente vai ter que ir depois no docai. Gente, a Laís tá me ajudando aqui agora a fazer as alças da bolsa. Eu queria aprender a fazer. Por isso eu vim. Ela queria aprender a fazer. Gente, a gente tinha conseguido marcar. A mulher falou três semanas pra gente ir lá da clínica. Só que como o hospital ligou e já marcou o horário pra gente, perguntou que dia que a gente pode ir, que dia... E eles falaram o dia que ia ter o tradutor lá. Eu falei, ah, eu quero ir tal dia. No dia primeiro, no caso, de dezembro. E aí, a clínica ligou e aí adiantou a consulta deles. Ela falou, não, você tem que ir antes... Você tem que vir antes aqui, porque tem que pegar todos os papéis pra levar lá no hospital, entendeu? Aí, dia 29, agora de novembro, a gente volta lá no médico. Pra fazer, acho que é o exame de ouvido. E aí, depois a gente vai lá pro hospital. E aí, eu vou deixar vocês acompanhar toda essa jornada, como é que vai ser, tá bom? Eu pedi pra ser no hospital, como eu falei pra vocês, pra não ficar dependendo de eu levar a tradutor. Gente, a médica hoje não passou nenhum diagnóstico pra mim, tá? Assim como na outra vez, também não passou nenhum diagnóstico. Tá tudo sendo anotado lá, né? E a gente vai pro hospital na próxima vez. A gente vai lá, porque lá tem tradutor, e aí a gente vai conseguir resolver as coisas melhor, tá bom? É só isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje mesmo. É, ficamos bem apreensivos, mas não foi nada assim, sabe? Grave, nada assim, nossa, né? E agora, o que a gente vai fazer? Graças a Deus, deu tudo certo. É, vou continuar aqui fazendo, terminando a alça dessa bolsa aqui que eu tô fazendo agora, que vai ser rosa e branco. E aí, é isso, gente. Vou terminar aqui, e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Deixa o like pra nós, se inscreve aqui embaixo, e essa daí é um pouquinho da nossa jornada aqui no Japão, gente. Depois do trabalho, aquela correria toda, né? Mas, lá aí já desistiu. Mas essa daqui vai ser a alça da bolsa, gente, ó. Rosa e branco, ó. Dá pra fazer um colar. Ó. Beijão, fiquem com Deus, e olhem por nós pra dar tudo certo, tá bom? Nessa jornada, nessa caminhada aí, que eu tô mostrando pra vocês aqui no Japão. Bye, bye.